E aí, meus queridos, tudo bem? Com você aqui da Vadoria Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jurassic World. Se não me engano, esse é o sexto, talvez seja o quinto, se pá, o sétimo. Mas se você não quer perder, ficar tão perdido quanto eu, acabou de chegar e falar Jurassic World, mas eu adoro Jurassic World, Patife, vou assistir esse vídeo? Não assiste esse vídeo, clica no link na descrição, que é a playlist, assiste desde o primeiro. Se você deixou tudo, aí você assiste esse, ok? Aproveita e deixa o seu like, como vocês sabem, porque assim, o YouTube, o YouTube, deixa eu fazer um somzinho gostoso. O YouTube está me fodendo, né? Como vocês sabem, fazer série já não é muito bom para o canal, dá uma caída blaster no rendimento das coisas aqui. Mas eu sei que vocês que estão assistindo estão gostando muito, então eu preciso muito do seu apoio. O seu apoio é muito fácil e é de graça, você clica no like, já me apoia pra caramba. Você manda um comentário, meu Deus, aí você é incrível. E aí, o bagulho que você pode fazer é compartilhar essa playlist com algum amigo seu que gosta de Jurassic World, já que gosta de games, é realmente uma ajuda muito grande. Eu peço do fundo do meu coração para vocês, porque me dá uma força. Porque o YouTube, o YouTube está me fodendo. Ele não só está tirando a relevância dos vídeos, o alcance, mas ele ainda não está monetizando esses vídeos, tá? Porque como esses vídeos tem Jurassic World, eu estou recebendo um negócio que chamou Flag, né? Ou seja, resumidamente, esse vídeo não produz dinheiro para o patifinho, tá? Todo o dinheiro que acontece nesse vídeo Jurassic World vai para a empresa que faz o Jurassic World, que eu não sei qual que é, não sei se é o Warner, não sei qual que é. Mas alguma empresa que cuida dos dinossaurinhos aí ganha dinheiro em cima dos direitos autorais do jogo. Então, é muito amor que eu tenho por vocês, eu conto aí com o feedback, com o amor de vocês, tá bom? Tem bonitos? Se você der dúvida, depois vai no meu Twitter que eu posto a print lá do Flag para mostrar para vocês o que está acontecendo. Acontece! Não vou pensar nisso, vamos jogar que o jogo é muito bom. E hoje, vamos para a terceira ilha. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês como está a nossa segunda ilha, certo? Eu acertei algumas coisas aqui, então agora a gente tem... Eu não sei se deu para perceber no último vídeo, mas eu tinha feito duas lojas de souvenirs, né? Agora eu mudei, coloquei uma lanchonete, ela teve que ficar de costas por uma questão de encaixar ela aqui. Aqui ao lado tem uma loja de souvenirs, certo? Porque essa estava certa, tinha que ser aqui mesmo. E aqui atrás, eu fiz uma loja de brinquedos e aqui eu fiz uma loja de roupas. Todas essas lojas são maneiras de movimentar mais dinheiro dentro do meu parque, além também de ser um conforto para os meus visitantes, tá? A gente acabou de estar falando, vamos completar agora uma missão que era muito fácil, que eu tinha que impedir que três visitantes morressem para carnívoros durante cinco minutos. Não foi um problema, até porque os meus carnívoros, né? A gente tem aqui dois Velociraptors, se não me engano, é isso? Deixa eu ver se consigo abrir o mapa rapidamente aqui. E os dois Velociraptors estão tranquilos, felizes, alimentados e cercados por rede elétricas, o que deixa de ser uma preocupação. Enquanto isso, meus herbívoros também estão bem tranquilos, eles estão comendo no momento. E o parque está bem movimentado. E eu tenho uma missão que é manter três estrelas durante três minutos, né? E é muito difícil manter isso aqui, principalmente por quê? Porque o meu parque está perdendo pontos por conta de não ter capacidade. Eu não tenho um hotel operacional aqui. Então, antes da gente ir para a terceira ilha, a gente vai construir por aqui um hotel. É, eu sei que vocês têm a agradecer. Eu sou incrível, eu sou o melhor gerenciador de parques de dinossauro que o mundo já viu. Quem saça que o Brasil. Ok. Recebemos a missão dos da Ilha 2. Incube, libere e abrigue juntos. Dilophosaurus e Velociraptors. Este trabalho seria limpo, não é? Mano, essa aqui é uma missão bem importante. Por quê? Porque eu vou colocar um Dilophosaurus junto com os Velociraptors. As cercas elétricas estão prontas. Mas, pior das hipóteses, eles vão se matar. Ah, você aceita o desafio. Muito bem. Beleza. Esta tarefa testará suas habilidades e sua força de vontade. Vamos montar uma situação em que veremos dinossauros competindo entre si. Uma luta, como as que acontecem na natureza. A sobrevivência do mais forte. Esse maluco é meio sem noção. O primeiro passo é construir ou modificar um cercado capaz de resistir a um combate de dinossauros. Você vai precisar incubar, desenvolver e abrigar dinossauros nesse cercado. Estamos ultrapassando os limites aqui porque eu tenho essa sensação. Criar as condições para que os animais entrem em conflito uns com os outros. Usar o instinto primitivo deles de caçar e matar como testes. Para quê, exatamente? Porque é divertido, meu irmão. Quem não quer ver dinossauro arrancando a carne um do outro? Essa é a parada. A gente aqui é movimentado pelo dinheiro. Pela ganância. Por favor, crianças. Não façam isso na vida real. Aproveitem os games, tá? Então, vou fazer o seguinte. A gente precisa... Mano, resumitamente a gente precisa puxar um Dilophosaurus aqui. Não tem muito segredo, não. Um cubo seja o que Deus quiser, velho. Se der ruim, a gente desmaia ele. Tem equipe de segurança aí. Agora, uma coisa que eu realmente preciso muito fazer é o hotel. E eu não estou achando lugar para encaixar esse hotel. E está sendo um pepino. Nem que eu tenha que construir uma torre de energia só para ele. Eu preciso fazer um hotel. Certo? Beleza? Ficou aqui mesmo? Está ótimo. A gente vai puxar uma pistinha. É bom porque as pessoas acordam de frente para a loja e gastam dinheiro. É o que a gente precisa. Aqui, a gente... Deixa eu ver. Essa estação está com energia. Eu upei a energia dessa estação. A gente vai colocar uma subestação aqui. E puxar uma fiação de luz. O hotel tem energia. Tudo aqui tem energia. Nada é uma preocupação. Assim que o hotel terminar, a nossa avaliação vai bem para cima. E a gente vai concluir a missão. Uma das coisas. Para zerar esse jogo, para terminar o Jurassic World, a gente tem que fazer as missões. Todas as missões de cada uma das ilhas. Então, por exemplo, falta uma missão dessa ilha aqui. Que é a missão de entretenimento. Falta aqui as três missões. Então, a gente vai fazer uma delas agora. Só que nesse vídeo, eu decidi que a gente vai para a terceira ilha. Eu quero mais dinossauros. E é só por isso que eu vou para a terceira ilha. Eu acho que ela vai me permitir encontrar novas espécies de dinossauros. E acho que é esse o nosso primeiro ponto. Aprendi muitas coisas com os tweets, com os comentários. Então, eu tenho muito que agradecer a vocês. Por exemplo, que se uma ilha der errado, eu posso resetar somente a ilha apertando aqui. F. Isso é muito bom. Vamos terminar esse dinossauro, esse hotel. E aí, soltar o Dilofossauro. Se, por acaso, o Dilofossauro tentar fugir, que não é impossível que aconteça, a gente desmaia ele com a equipe de tratamento de contenção de espécimes. Com a UTE. Unidade de Tratamento de Espécimes. Não, UCE. Unidade de Contenção de Espécimes. Não é que fala. Eu confundi, mas é isso mesmo. UCE. Unidade de Contenção de Espécimes. E a gente vende ele. Não tem problema. Mas só da gente incubar, liberar e abrigar, a gente já faz essa missão. E isso... Gente, eu não tô sentindo meu braço. Ai, ai. Nossa, eu não consigo fazer um movimento muito simples aqui. Eu não consigo fazer isso aqui, ó. Eu tô sem força. Depois eu já explico pra vocês por quê. Beleza. Liberamos o hotel e, em teoria, a avaliação do parque tinha que subir consideravelmente. Tem o hotel, tá todo mundo satisfeito e tem uma variedade boa de dinossauros. Não tem por que não subir o nível do hotel, né? Do parque. É, não. É falta de dinossauro. Meus pésames, né? Oficialmente, meus pésames. Ok, é questão de soltar esse dilofossauro e ver o bicho pegar fogo. Na pior das hipóteses, eu mando um helicóptero da UCR pra controlar essa situação. Tá descendo, tá considerando três estrelas. Ah, avaliação de instalação. Agora já que o hotel foi. Eu pensei que era avaliação total, mas não. A instalação vai ser tranquila. A gente já vai bater essa missão. E assim que o dilofossauro sai, a gente conclui mais uma. Esse parque vai ficar com dois milhões e pouco em caixa. O que é excelente. E a gente consegue sair com o parque lucrando, funcionando pra terceira ilha. Porque lá é a hora que o bagulho vai esquentar. A gente provavelmente vai começar com dois, três milhões. Vai ter que construir tudo do zero. Porque aparentemente é uma ilha sandbox. Eu não entendi direito qual que é a da ilha lá. Mas a gente vai descobrir quando a gente chegar lá. Certo? O jogo acabou de salvar automaticamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Mais uma vez, se você estiver assistindo até aqui, porque tá me extraindo. Deixa seu like e um comentário fofinho aí que não custa nada. Tá bom? Ah, do negócio do dedo, né? Eu tô com... Hoje eu fiz escalada, mano. Nossa, eu não tô assistindo nada. E aí eu... Olha, esse momento é muito difícil. Vamos embora. É só com esse dedo. Melhor que isso, só dois disso. Vamos ver. Saiu. Ai, não, eu queria assistir. Não, eu queria assistir. E aí, se encontraram. Eita. Caraca, é isso que eu tava bem preocupado, mano. Deixa eu só tirar minha foto aqui, ó. Porque, cara, isso é a natureza que a gente tá esperando, certo? Mas era esse o meu objetivo, não era? Ih, o Dilophossauro vai morrer, velho. Não aguentou, né? O Dilophossauro perdeu. Quem vence? Velociraptor ou Dilophossauro? Então, é engraçado. Ah, eu tinha que incubar e liberar. Ah, tá. Morreu. Nossa, velho. Comeu. Comeu forte. Ah, já era. Que merda. Falhou a missão. Nossos adversários. Precisamos de todas as informações possíveis sobre o comportamento deles. Sem problema. Eu não sabia que eles... Eu não sabia que a missão falharia. Eu tinha que... Ah, que merda. Dei mole. Ah, uma expedição pra faixa sul de Lufeng. Vamos lá. Putz, eu não sabia que podia ter falado essa missão. Quer dizer, que ela falharia, né? Sul de Lufeng. Sul de Lufeng. Pô, eu fiquei... Ih, tempestade. Damn. Cobriu tudo? Acho que sim, né? Cobriu. Beleza. Preocupado com a próxima ilha, mano. Mas a galera vai fugir. Vai passar mais uma tempestade. Missão não concluída. Tá tranquilo. Como eu prometi pra vocês, que a gente vai pra terceira ilha. Não vou nem pensar, mano. Deixa a tempestade rolando aí. E a gente vai lá pra terceira ilha. Para a ilha Nublar. Tô empolgado? Eu tô muito. Vambora. Isla Nublar. É... Aqui, aparentemente, é onde foi o primeiro parque do Jurassic Park. Do primeiro filme. Então, é um clássico, né? Vamos ver se a gente vai ter uma estrutura básica. Ou se vai estar tudo... Essa ilha não é só um lugar. É um divisor de águas. Pra mim... Aquele momento vai ficar congelado no tempo. O momento em que me deparei... Com um tiranossauro. Dizem que a gente não pode viver no passado. Mas é isso que fazemos, né? Se podemos trazer animais extintos de volta... Por que não podemos fazer o mesmo com parques extintos? Eita, peraí. Instalação de orçamento ilimitado. É possível acessar várias configurações. Jogabilidade das configurações de modo livre. Usa todos os specimens disponíveis na Librar. Retorno às operações de las cinco moertas para desbloquear mais. Aqui, então, é pra, tipo, construir o parque perfeito. É isso? Porque aqui a gente tem zero limite. A gente não tem verba. A gente pode fazer o que a gente quiser, mano. Puta, que maneiro. Nossa, que maneiro, tiozão. Então, aí, beleza. Esse aqui eu pensei que ia ser, tipo, um baita de um bagulho absurdo. E é, um baita de um terreno gigantesco. Tá bem divertido. Mas a ideia aqui é só você usar os elementos que você tem lá no jogo normal, né? Então, a verdade é que... Cara, a grande verdade... É que não é o momento de vir aqui. Entendi. Eu não tinha entendido essa ideia da ilha sandbox aí. Isso aqui é só, realmente, uma parada pra brincar. A gente ainda não liberou a última ilha. As duas últimas, né? Então, por exemplo, essa aqui. Requer ilha a pena. Ilha Sorna é um desafio máximo para as suas operações. Ela já foi o local de uma... Tá, então não pode ser essa aqui a próxima. Ilha Tacanho. Ilha Muerta. A ilha Muerta tá com dois, três anos e meia. Eu preciso bater três. Não, então, clã. Então, a gente tem que voltar pra cá mesmo. E focar em melhorar essa ilha, né? Seja colocar mais dinossauros. A gente precisa dar um jeito aqui de fazer a segunda ilha. Bater três estrelas pra gente liberar a próxima ilha. A gente não vai ainda pra ilha... Cara, a ilha sandbox é um negócio que a gente, sei lá, pode brincar numa live, sabe? Fazer uma viajada e tal. Não é o objetivo do jogo. Então, não vamos perder tempo nela, né? Os abrigos já estão abertos. E a gente tá com um alerta de tempestade. Eu tô com muita nota aqui, mas eu tenho pouca nota aqui. Então, agora, na verdade, eu vou ter que pensar em como melhorar a minha estrutura de dinossauros. Os Velociraptors são muito agressivos. Então, eu provavelmente não vou conseguir colocar nenhum dinossauro com eles. O que eu vou fazer agora é juntar dinheiro e construir uma segunda... Uma terceira estação de dinossauros. E aí eu posso pensar em colocar Dilophosaurus e os... É, começar a mexer um pouco. Deixa eu dar uma olhadinha nos Velociraptors. Tá, eu posso aumentar a população de Velociraptors, o que já vai... Aumentar a avaliação do meu parque, né? Então, eu já vou deixar um aqui rodando. Deixa eu só modificar o genoma dele. Ahn... Colocar genes diferentes nele e tal. Vamos dar uma mexidinha no bicho aqui. E aí eu posso mandar incubar um. Acho que aqui até quatro Velociraptors está tranquilo. Eita, por que o conforto desse aqui está baixando? E rebelde. E aí, caralho. Ah, foi a tempestade. Cacete. 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 Mano, a tempestade deixou eles desconfortáveis. E o desconforto causado pela tempestade... Ai, que merda. Fez eles quebrarem uma das grades, velho. Eu tinha certeza que a minha grade... Segurava eles, mano. Caraca. Foda, hein? Foda. Descobrimos da pior maneira que não. É, amigo. Embaçadíssimo. Embaçadíssimo. Por isso eu não esperava. Porra, a cerca é elétrica, velho. Não faz o menor sentido. Eles terem zero intimidade. Mano, é zero, zero, zero intimidadas. Cerca de as pesado. Eu vou tentar... Atualizar as cercas. Até porque eu quero aumentar o número de dinossauros aqui. Caraca, eu fui muito surpreendido agora. As equipes de transporte já estão deixando eles ali. Bicho, isso aqui... E por sorte... Nossa, por muita sorte... Transporte o espécime concluído. Por muita, muita, muita sorte... Eu deixei... Tava todo mundo no abrigo, mano. E por... Nossa, e por mais sorte ainda, eu fiquei ligeiro. Quando eu vi a merda... O espécime foi entregue. Caraca, velho. Foi muita sorte. Foi muita sorte. Deixa eu tentar incubar mais um aqui nesse meio tempo. Bichão. Tô levemente apavorado. Deixa eu começar a estreia o DNA de Lofossauros. Eu tenho também um aqui do Huayangosau... Não, do Chongakiosauro também, que vai me ajudar. Vamos esperar entrar mais um dinheirinho e... Nossa, velho. Estou assim... Embasbacado com o que acabou de acontecer. Podia ter dado uma merda gigante, irmão. Gigante. Surgiu uma oportunidade que pode ser interessante. E lucrativa. Fosse de herbívoro médio ou pequeno numa expedição. Isso é tranquilo. Mandar pra cá, vai. Quem vem com mais de Lofossauros e herbívoros. Beleza. Ai, que preocupação, bro. Cara, detalhe. Eu tenho missão da primeira ilha ainda lá pra cumprir. Mas acho que eu vou dar uma focada nessa. Porque eu quero liberar a próxima ilha. Aqui tá ok. Dinossauros, a avaliação tá muito baixa, né? O que eu realmente preciso fazer agora é juntar dinheiro pra conseguir fazer mais um cercado de dinossauros. Vamos diminuir as cercas elétricas. É possível que esteja sobrando energia elétrica. E tá mesmo. Sobrando 28 de energia elétrica por aqui. O que talvez me permita... Começar a nivelar aqui um lugar. Vamos levar ela pra baixo que eu confio mais. Deixa eu aumentar o raio. Pera aí. Opa, é pra cá que eu quero. Beleza. 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 Engraçado porque aqui parece que afundou, né? Ficou esquisito, mas ok. O que eu queria pensar... Puta, mas a região aqui não ficou boa. Eu queria fazer mais uma grade de dinossauro, velho. Ai, que merda. Pelo menos pra fazer os dilofossauros, mano. Aqui deixa eu ver o que eu consigo, mano. Se eu fizer daqui... Nossa, é muito caro essas cercas pesadas. Mas eu vou fazer elas mesmo porque eu quero colocar o dilofossauro. Eu já vi que eles podem me trazer problemas. Beleza. Aqui eu consegui. E aí eu precisaria de um desse aqui, né? É, como eu falei, ia ter problema. Eu não pensei nem... A gente nunca pensa nessa bagaça, né, mano? Sempre cometo o mesmo erro, velho. Você fez parecer mais fácil do que era. Ai, que saco. Eu não pensei nisso. Olha, mas tá muito estranho esse terreno, velho. Por que que ficou tão estranho assim? Eu não entendi. Tá, e por que que não dá pra construir pra cá? Hum, talvez eu precise arrumar isso aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se agora vai. Deixa eu ver se agora vai. Tá dando como obstruído, velho. Que saco, hein? Será que se eu tirar a vegetação daqui melhora? Bem, tá. Tem nada obstruindo, velho. Que bizarro, né, mano? Tem nada obstruindo. Nada, nada, nada. Em teoria, o terreno era pra ele nivelar sozinho. Só se for esse daqui. Deixa eu ver. Ai, que sacola de peido, velho. Só se então eu fizer... Pera aí. Vamos puxar mais cerca. Daqui, assim, ó. Que difícil, irmão. Mano, o bagulho não encaixa, velho. Não encaixa. Eu não tô entendendo. Cara, não encaixou de jeito nenhum. Ceratossauro com... Beleza. Ah, não dá pra liberar ceratossauro porque eu não tenho, mano. Caraca, que merda, irmão. Pera aí, vamos demorir tudo aqui. Puxa, se eu fosse fácil de impressionar, eu ia ficar de boca aberta com esses números. Ah, pra cá não dá pra construir nada. Pra cá também não. Só se eu fizer pra esse lado, talvez. Hum, boa, achei, ó. Pra cá tá bem abertão. Da hora. Então aqui eu posso fazer assim, ó. Vamos subir uma... Um cercadão aqui. Um cercadão aqui. Boa, achei que eu consigo colocar uma segunda... Ah, garota, aí foi. Foi, mas não foi, né? Foi num fono. Tá. É... Como tá mais difícil encaixar isso aqui do que tudo, eu prefiro fazer isso. Eu prefiro inverter as grades, que eu tenho muito mais controle sobre. Ai, ai, eu não adianto ter feito isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, não consigo, beleza. Deleta tudo. Vamos tentar fechar ele pro lado certo. Cerca pesada e panz. É aqui que fica a cerca. Beleza, o dinossauro vai sair por aqui. Nossa, ficou horrível isso, hein? Nossa, ficou um horror isso, velho. Nossa, que cercado horroroso que eu fiz. Tá, eu sei que não tem luz. O que a gente vai fazer, na verdade, vai ser criar meio que tudo aqui do zero, né? Então eu vou ter que criar uma rota, um caminhozinho aqui, porque aqui não tá conectando a nada e tal. Beleza. Então fizemos um caminho. Por aqui a gente vai ter que construir uma usina. Meio que por aqui, assim, será que encaixa? Putz, peça. Aqui eu vou ter que construir outro abrigo, né, também. Vou conectar ele na outra estação aqui. Por quê? Porque vai produzir bastante energia. Não tenho necessidade de eu... Privar só isso aqui de receber. Beleza, aqui vai ter luz. Vai faltar um caminho pra cá. Beleza, mais uma usina ligada pra cá. Mano, tem mais um belo espaço por aqui. Só que agora eu acho que realmente eu vou ter que construir mais um abrigo, né? E... Não vai ter muita opção. Então vamos construir um desse, que protege a gente da chuva. E um abrigo... É... Será que tem visitantes? Olha o dinheiro indo embora, né? Mas não tem muita opção, não. Aqui a gente tem que mandar o louco mesmo. Ué, não tem um abrigo? Cercais não. Operações visitantes. Abrigo de emergência. Isso aqui a gente vai precisar também. Só pra garantir a segurança dos visitantes. Na questão do paisagismo, a gente precisa fazer água pros bichinhos, né? Então a gente vai... Fazer um bom pedaço de água aqui. Tem restrições de terreno por aqui, beleza? Então vamos ampliar pra cá e acho que tá bom. Beleza. E aqui vão ficar alguns dinossaurinhos que eu já preciso começar a desenvolver. Ai, preciso fazer um negócio de observação, né? Ai, acabou o dinheiro. Beleza. Ok, mas o lucro ainda é bem alto. Então a gente consegue fazer essa ampliação no mapa. Eu acho que essa ampliação é o que vai acabar me dando aí os pontos que eu preciso pra crescer o meu parque, certo? Eu não tenho dinheiro? Então agora é questão de esperar mesmo. Mas tem energia, mas não tem uma estradinha passando aqui. Beleza. Ah, nem fudendo que não tem energia, sério? Ok, talvez eu tenha calculado mal aqui. Ai, que raiva. Calculei, irmão. Vamos puxar isso pra cá e um poste pra cá. Beleza. Mas aqui tá protegido das chuvas. Essa parte do parque, nada a mexer, certo? Deixa eu só conferir se os dinossauros estão tranquilos. Tem dois Velociraptors? Eu podia fazer... Ah, é boa. Tem mais um Velociraptor pra libertar. Beleza. Ele tá modificado. Espero que ele não brigue com os coleguinhas dele. Deixa eu adicionar aqui a tarefa. Vamos alimentar os bichinhos. Beleza, tem mais um Velociraptor tranquilão. O dinheiro tá entrando. E aqui a gente pode tentar mandar um Dilophosaurus e um Ceratosaurus. É o que eu vou tentar. Já vamos incubando o Dilophosaurus. Que ele vai agilizando o nosso processo aqui. E depois eu pego o Ceratossauro. Eu acho que com esses dois Carnívoros ali... Ah, eu vou precisar fazer um segundo Dilophosaurus, provavelmente, né? Eles gostam de viver em bandos. Eu acho que eu já bato três estrelas e a gente libera, assim, a próxima ilha. É, esse é o caminho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de pesquisa. Puta, faz tempo que eu não faço mais pesquisas, hein, velho. A gente pode liberar o trem. Mas eu não tenho dinheiro. De melhorias eu tenho, assim, a rodo. Pesquisa genética, acho que vale uma. Falha na incubação. Obviamente, né? Obviamente que ia ter falha na incubação dele. Do meu dinossauro, um dos mais caros aqui que eu tenho. Que saco, velho. Vamos vocês. Vamos pra uma expedição. Pior que nem a expedição tem muita, né? Como é que eu tô de contrato? Libera um Ceratossauro com modificação Reparo Intensivo. Velho, vamos começar a mexer no Genoma do Ceratossauro, então, e planejar esse Reparo Intensivo, né? Que precisa ter. Reparo Intensivo. É essa aqui ou será que é Reparo Intensivo 2.0? Não, só Reparo Intensivo. Beleza. É, só... Eu vou ter que lançar um Ceratossauro ali. E tá suave. Tá bonita aqui a região, né? Deixa eu ver se consigo nivelar um pouco esse terreno. Não, vou tentar nivelar pra baixo. Ah, cacete. Eu destruí a piscininha deles. Tá, vamos destruir por enquanto a piscininha. Eu refaço a piscina deles aqui. Ih, cara. Aí eu trollei. Ih, aí eu trollei muito. Boa. Beleza. Já foi uma pesquisa. Deixa eu mandar mais pesquisas enquanto isso. É sempre importante a gente ir evoluindo os nossos conhecimentos. Pra que o parque vá evoluindo. E, cara, aqui tá pra sair um Ceratossaurinho, mas tá embaçado, hein, irmão? Tá embaçado porque não tá entrando dinheiro. O parque, estruturalmente, ele tá muito bem avaliado. O nosso problema realmente tá na variedade de dinossauros. Mas, agora, com mais dois ali, eu acho que melhora um pouco, mano. É o único jeito, no final das contas, né? Chegou... Fósseis novos? Não. Mandar mais uma expedição. A gente quer melhorar um pouco o Dilophosaurus, então vou mandar ele aqui pegar. Opa, doença. E ele vai passar para os outros, então tem que ir lá rápido. O bichinho tá dodói. A equipe já vai ali e cura ele, tá tranquilo. Realmente um genoma até 75%. Cara... Ah, 75%, próximo é o Coritossauro, mano. Mas o Dilophosaurus também vai subir bem. Eu vou focar no Dilophosaurus, por enquanto. Que é, gente, melhor o Dilophosaurus e 75% é uma certeza... Eita, porra, tá espalhando a doença, velho. Cacete. Um passou para o outro. Acho que eu vou precisar de mais equipe, sabia? O helicóptero tá tranquilo, mas equipe de carro acho que eu vou precisar de duas. Porque se uma bactéria começar a espalhar por eles, lascou. Errou. Não, mentira, acertou. Beleza, não tem mais dinossauros doentes. Estamos tranquilos com relação a isso. E agora é aquilo. Eu preciso fazer um Ceratossauro e evoluir mais o Dilophosaurus. Nosso helicóptero já foi buscar. As missões estão todas caminhando, velho. As missões estão todas caminhando. E eu preciso muito... Nossa, faltou muito pouco para bater três estrelas. Eu acho que se eu puxar o Ceratossauro com reparo intensivo, a gente bate três estrelas e libera a terceira ilha... A quarta ilha, no caso, mas a terceira da missão, né? Dá para chamar de quarta ilha mesmo. Puta, e aí vai ser irado, né, mano? Porque aí é mais desafios, muito mais dinossauro. E aí com os novos fósseis de dinossauro, a gente consegue vir para cá e ampliar esse parque aqui também. As pessoas já estão circulando aqui mesmo não tendo dinossauro e mesmo sem ter ponto de observação, né? O que não faz o menor sentido. 8,76, quase... Mano, cada Ceratossauro me custa quase 1 milhão de dólares, velho. Tá maluco? Vamos lá. Pode vender. Ai, que delícia. E vamos extrair o DNA de Lofossauro desses fósseis. E vamos puxar um Ceratossauro incubadaço. Bonito demais. Só não vai ter muito que as pessoas observarem, né? Eu precisava, tipo, sei lá, colocar uns pontos de observação, assim, que pegasse daqui para lá, sabe? Para cobrir todos os ângulos aí de visão. Mas eu acho que eu nem... Eu não sei se eu encano com isso agora. Deixa eu ver quanto custa. Custa 150 mil, né? Não é que adianta ter um dinossauro e ninguém poder ver ele, né, mano? Ó, o ideal era aqui. Como aqui não dá? O ideal é ser, então, aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu não consigo mesmo colocar para cá. Então, restrições de terreno, velho. Putz, eu não vou aceitar restrições de terreno, não, mano. Boa. Ah, para. Como assim restrição de terreno, irmão? Opa, achei... Oh, 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 oh. Aqui. Boa. Ele não tem energia, obviamente, mas pelo menos ele está pegando um bom ângulo ali dos carnívoros. A gente já pode puxar isso aqui para cá. E mais uma. Dá dinheiro? Dá dinheiro, vai. 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 Beleza. Está eletrizada. E aí eu vou tentar mandar, mas, mano, eu vou meter o louco e vou meter uma segunda torre para cá, porque essa aqui vai ser uma... Uma... Uma jaula interessante, sabe? Para observar. Pô, esse é irado, sabe, vai ficar aqui, hein, mano? É, aqui é o caminho mesmo. Ah, mas não chega aqui a torre? Ah, mano, não. Aí eu me arrependi. Aí eu me arrependi. Vou ter que demolir e recuperar o dinheiro. Não, está maluco. Não, porque pelo menos aqui já pega energia, vai. Beleza. Mais uma torre. Nosso ceratossauro está em 71%. Eu queria muito ver se o ceratossauro e se o dilofossauro conseguem viver juntos. O dilofossauro, ele é mais agressivo, mas ele não compra briga com o ceratossauro, creio eu, porque ele é bem menor. Então, talvez os dois consigam viver tranquilos aqui. Estou com grades pesadas, né? São aquelas grades mais pesadas, mas elas não são elétricas. Não sei se é o suficiente para segurar os bichos, mas vamos tentar. Olha que parque bonita, porra. Você está maluco. Ah, eu tenho que mandar os caras pegar... Espera aí, deixa eu ver. Eu já explorei os dois. O sócio estava aqui. É, precisa ser mais do dilofossauro. Então, o dilofossauro é aqui na Ásia. Pode mandar. Se eles voltarem com mais fósseis de dilofossauro, melhor. A gente já faz aquela missão e a gente vai fazer a do ceratossauro agora. E tem coisa aqui para me mostrar. Tem pesquisa nova para fazer. Vamos continuar fazendo pesquisas genéticas. Eu adoro mexer na genética dos dinossauros. E a gente pode liberar. Mais um ceratossauro. Esse tem o reparo intensivo, então, em teoria, eu vou fazer aquela missão. Foi, boa. Eu não levava muita fé desta vez, mas você queimou minha língua. E vou encubar mais um dilofossauro. Fiz as melhorias necessárias. Agora tem duas torres. Tem observação. Beleza. Quando o helicóptero chegar, eu vou jogar o genoma de 75%. É mais uma missão feita. E o parque todo encaminhado para eu liberar. Faz uma ilha, mano. Ai, ai, ai. O dilofossauro nascendo, eu acho que eu bato a estrela que eu preciso. Opa, mas pera aí. Dá para melhorar aqui a instalação? O que eu posso fazer? Comida ruim, bebidas ruim, diversão ruim. Não, diversão está boa. É transporte, está fraco também. Comida e bebida. Deixa eu ver a lanchonete. Dá para... Ah, isso é interessante, hein, mano. Dá para aumentar o número de funcionários e abaixar um pouco o preço. Vamos vender de nolanches. Beleza. Acho que assim eu consigo melhorar um pouco a minha avaliação. Vende esse. Extrai o DNA desses dois. Para o dilofossauro ficar um pouco melhor. Loja de souvenir. Vamos vender óculos. Pode vender mais barato. Vamos colocar mais um funcionário. Ah, não. Diversão. Beleza, mano. Não sabia que dava para mexer em... Ah, mano. De novo, velho. Nasce, bicho desgracento. Que dificuldade para incubar essa porcaria. Eu não sabia que dava para mexer tanto nessas paradas, tá ligado? Bom trabalho com o contrato de aquisição do Genome. Isso é ótimo para a sua imagem. Realmente ótimo. Mas não faça a gente se sentir inferior. Brincadeira. Mas não faça. Ó, vou quase bater três, velho. Isso porque eu mandei o... Eu fiquei de olho no desempenho de cada... Caraca, velho. É muito detalhe no jogo. Deixa eu ver aqui usando dinheiro. O lucro está muito alto. Quanto melhor o lucro do parque, melhor os produtos que eu consigo vender. Melhor o atendimento que eu consigo dar. Ha! Para quem gosta de um desafio, este parece um lugar perfeito. E quem não gosta? Eu não gosto. Mas eu sei que você gosta. Bom, vamos lá. Empreitada sem sucesso. Salve a ilha da ruína financeira. Destrua a infraestrutura que não deu certo. E planeje seu próprio caminho para o sucesso. Então é o primeiro destaque. O segundo são atrações mundialmente famosas. Crie dinossauros que são o centro das atenções, como o tiranossauro, para trazer números recordistas de visitantes. Beleza, então tem dinossauros melhores. E girosferas. Deixe seus visitantes pertinho dos dinossauros com novas ferramentas de visibilidade como a girosfera. Gostei. Gostei muito dessa ilha. Vai ser intensa demais. Eu acho que a gente vai ter agora o tiranossauro Hex, mano. Estou empolgado. Mas, ó, gostou? Não se esquece de deixar o seu like. Não se esquece de deixar um comentário. Se você não é inscrito ainda, se inscreve para saber sempre que tem vídeo. A gente volta com o próximo episódio amanhã aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo dinocanal, nesse mesmo dinhorário. Muito obrigado pela ajuda com essa ilha. E vamos para a próxima. Eu estou muito hyped, mano. Mas demorou. Eu não precisava mais me preocupar com essa ilha aqui, não. Mas vamos cuidar dela. Ainda assim eu vou incubar um tilofossauro. Vou tentar estudar e ver o que acontece quando eu colocar os dois juntos. Já está dando uma movimentação cabulosa de pessoas. E aquele cuidadinho que eu dei ali na loja já melhorou consideravelmente os meus lucros. Tamo top ou não tamo top? Deixe seu like se você quer mais. Tamo junto. Valeu todo mundo que assistiu. Um beijo. Até a próxima. E valeu.